Alô, vou contar uma história. Lá no céu, quando chegamos, Jesus só ia só observando a mente, o livro da vida, todo o registro da história das pessoas. Chegou um, rapaz, você fez muita coisa boa, você foi belo, maravilhoso, ajudou muita gente, compartilhou o pão, falou de amor, falou de mim, ó, você vai pra aquela constelação lá. Foguete? Que foguete, cara? Lá é outra evolução, é consciência, lá não tem corrupção nem maldade. Você vai pra luz, meu irmão, pra terra que emana leite e mel. Como que você vai? Pensa assim, eu vou. Ih, já foi, vai com Deus. Chegou outro. Você, rapaz, você sabe que você fez muita coisa boa, você ajudou muita gente, mas você era arrogante, vaidoso, empenava o nariz e falava pra todo mundo que você era bom, maravilhoso, e só ficava questrando, pensando em coisas pra enrolar as pessoas, pra dizer que você que era o perfeito, ó. Tá vendo aquela constelação lá? Pega aquele cavalo ali e vai. Pode ir na fé, cara, a constelação aqui, ó. Esse universo é meu que fiz, você vai galopando até lá. Vai na paz, ó, lá você vai fazer muita magia, hein. Ai, pô, meu Deus, isso eu não falei pra ele lá, ó. O que ele vai fazer, sabe o quê? Além da magia, lá tá na época da inquisição. Deixa ele. Chegou um político brasileiro. Rapaz, eu sei que você é bom, você é perfeito, você se dizia um Deus lá na terra, né, lá no Brasil. Rapaz, olha só, eu sei que você distribuiu bolsa, ajudou muita gente, mas você digiou muito dinheiro, você matou muita gente, muitas pessoas nos hospitais morreram, muitas pessoas passaram fome, muita gente desempregada por causa dessa corrupção, ó. Tá vendo aquela constelação lá? Vai pra lá. O quê? Primeira classe avião? Isso não te pertence mais, ó. Tá vendo aquela árvore boiando ali, aquele galho boiando ali naquele mar, aquele ciano? Monta nele e vai. Você não sabe nadar? Monta nele e vai. Não vai cair não, cara. Pode deixar que você não vai te espinhar nesse universo, não. Tu vai chegar lá, é bonitinho o seu destino. Mergulha, vai. Aí, segura no galho, vai embora. Ó, cuidado, hein. Lá tem uma queda d'água lá na frente de um metro. E aí, se é mole pra você, vai na fé. Só não falei pra ele que tem três Tironossauro Rex lá pronto pra devorar ele. Ele vai pra época das cavernas. Você, meu irmão, se liga. Coloque Deus na sua consciência, Deus no seu coração, para que no seu último suspiro você tenha luz, veja a luz, seja a luz, seja amor e beleza na tua vida. E você que não tem essa consciência, guarde essa mensagem no seu coração. Eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Para não diga, se eu uso um suspiro na hora que o seu folho foi embora, você não via, não falar, não poder mais fazer nada. Mas lá no seu subconsciente, sou inconsciente, onde você, Deus está ouvindo você no seu silêncio. Você no seu silêncio fala, eu aceito Jesus. Maravilha. Paz no seu coração, meu irmão. Fique na fé. Paz no coração. Paz no coração. Paz no coração.